Como é bom acordar domingo de manhã cedinho, sabendo que você está aí do outro lado da tela, escolheu o Tarobá Rural para ficar muito bem informado. Bom dia, sejam bem-vindos ao programa que tem excelentes notícias desta manhã. Hoje vamos falar sobre a safra de grãos 2020 e 2021. Previsão é de 278 milhões de toneladas. Nas alturas, preço da soja nunca esteve tão bom para o produtor rural. Reflexos do frio, plantações de trigo deverão ter perdas por causa da geada. Também vamos mostrar como estão as hortaliças após chuva e frio intenso no oeste do Paraná. Litro de leite mais caro, produtores explicam fatores que influenciaram para o aumento no valor. E tem curiosidade, uma mão de mais de 7 quilos e que mede quase 60 centímetros. As cotações, a previsão do tempo é a partir de agora no Tarobá Rural. A Conab divulgou esta semana mais uma expectativa de safra para 2020 e 2021. E né que vem mais um recorde por aí. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, abriu o webinar anunciando que a safra de grãos 2021 será recorde. Segundo a Conab, serão colhidos 278,7 milhões de toneladas de grãos, aumento de 8% em relação à safra anterior. A safra de arroz deve aumentar em 7%, beirando os 12 milhões de toneladas, aumento de 12% na área cultivada. Ficamos contentes com esta resposta do setor produtivo e sabemos que o arroz está caro para o brasileiro neste momento. Então nós estamos trabalhando para que este preço retorne aí ao seu equilíbrio. Completando a dobradinha do prato do brasileiro, a Conab estima que a safra de feijão seja bem ajustada ao consumo, cerca de 3 milhões de toneladas. Para o algodão, produto com preços que mais caíram desde o início da pandemia no mercado internacional, a previsão é de 2,57 milhões de toneladas de pluma na próxima safra e queda de 11% na área plantada, resultado do crescimento dos estoques mundiais. Na safra que se encerra, o Brasil bateu recordes de exportação de algodão em pluma. E nesta próxima safra, ele deve exportar quase 20% a mais que o recorde anterior. Só quem é muito competitivo consegue um feito como esse. A colheita de milho na safra 2021, segundo cálculos da Conab, deve ser 11% maior, chegando a 112,9 milhões de toneladas, numa área 7% superior que a área da safra passada. Essa produtividade tende a ser ajustada para baixo por causa do fenômeno laninha, que pode atrasar a chuva no sul e no centro do país. Para a soja, a produção é de 133,5 milhões de toneladas, número que coloca o Brasil como o maior produtor mundial da cultura. A área plantada de soja 2021 é estimada em 37,9 milhões de hectares, aumento de 3% em comparação à safra passada. Na média, são 58,8 sacas por hectare. Trabalhamos não só com as informações que vêm do campo, mas com previsões de clima em associação com o IMET, com imagens de satélites, com modelos estatísticos de séries temporais, e que, segundo especialistas do mundo, são os melhores que se ajustam à agricultura. O agronegócio fez com que a economia brasileira tivesse algum resultado positivo no meio da pandemia do coronavírus. A previsão é de alta de 1,5% para o PIB agropecuário, resultado da ótima produção das principais lavouras. E com os bons números previstos para a próxima safra, a expectativa para 2021 é de mais crescimento do PIB. A gente espera ter uma recuperação ao longo do próximo semestre, em especial para o ano que vem, que deve contribuir muito positivamente para o resultado da pecuária, que deve ter um crescimento de PIB de 5%. Essas coisas combinadas nos permitirão ter um crescimento de PIB de mais de 3%. Nunca as commodities estiveram tão valorizadas quanto agora, principalmente a saca da soja e também do milho. O que é que está acontecendo? Por que esse patamar tão alto? Amanda Guedes foi conversar com um especialista no assunto, que vai trazer informações importantes. É, o produtor está de olho no campo e também no mercado exterior, já que o dólar tem grande influência aqui também para a nossa região. Sobre isso, a gente vai falar com o Camilo Motter, que é analista de mercado. Camilo, o senhor pode explicar também para a gente que não é apenas o dólar que influencia nessa saca, no aumento da saca da soja. É, mas na verdade o grande fator deste ano foi a alta do câmbio, que saiu de 4 para alguns momentos próximo de 6 reais por dólar. Claro que tivemos alguma melhora nos prêmios de exportação e também neste momento já podemos dizer que há uma antecipação da entre safra e dada a escassez de produto no mercado interno, nós temos também a indústria nacional procurando mais, portanto temos preços internos melhores do que o de exportação. E aí a gente já tem contratos firmados, a gente tem essa plantação só no fim do ano, colheita em janeiro, mas como é que está essa questão? É, daqui até janeiro nós vamos ter uma escassez muito grande de produto e já se prevê que o país pode importar cerca de 1,3 milhão de toneladas neste ano, que seria o maior volume desde 2003. Então há aí uma escassez prevista, uma antecipação de entre safra. Por que aconteceu tudo isso em rápidas palavras? O preço internacional baixo e o preço interno alto. O preço internacional baixo fez com que a China comprasse de forma muito forte durante o primeiro semestre deste ano. E o preço alto internamente, aí por causa da taxa de câmbio, fez com que o produtor brasileiro fosse estimulado a vender e aproveitar esses preços altos. Então escasseou-se bastante a oferta interna. E aí, seu Camilo, tem até um dado aqui da ProSoja, que diz que 3% da soja que será plantada em setembro de 2021 e colhida em 2022, já foram vendidas e isso, claro, nunca aconteceu antes. E aí como é que fica essa situação? Isso é seguro para o produtor, para o homem do campo? Com certeza. As grandes traders internacionais já estão oferecendo essa possibilidade de fixação de preço, inclusive para a safra que vai ser colhida no início de 2022. Claro que os negócios ainda são pontuais, escassos, mas se a gente voltar para a safra 2021, ela já está com cerca de 30% a 35% vendida aqui no Paraná, já comprometida com negócios futuros. A gente falando da soja, mas o milho também surpreendeu aí a saca passando dos R$ 40,00? É, o surpreendente no milho é que em plena colheita de safrinha, nós temos aí preços em alta. Isso nunca aconteceu antes e pelo menos de forma tão expressiva como temos agora. Então os preços, navegando num patamar bastante alto, dá vários fatores. Um deles é o câmbio e os preços internacionais com prêmios altos, que dá um suporte para os preços internos. Outro fator, o produtor desocupou os armazéns porque vendeu muito mais soja do que em anos anteriores, então ele pode guardar milho. E por ter vendido a soja, ele está com uma situação financeira bastante ajustada e pode esperar um pouco mais para frente. Então há essa perspectiva de que os preços do milho também se mantenham firmes. Esperar, tem uma prosperidade aí para o futuro, para o homem do campo, porque a gente fala nesse ganho, mas lógico que ele também tem a despesa com toda essa produção. Com certeza, preços em alta, principalmente câmbio em alta, significa aumento de custos de produção no campo. De qualquer maneira, há um repasse muito significativo de renda para o campo e o produtor com certeza vai aproveitar isso para incrementar ainda mais sua produção, qualidade, etc. Porque o Brasil se tornou um centro de produção mundial de alimentos. E esse é um foco que o próprio governo brasileiro e o Brasil, o produtor brasileiro, quer que permaneça e siga firme pela frente. Muito certo. Camilo, obrigada pelas suas informações aqui para a gente. De Cascavel, Amanda Guedes. A soja fechou a semana mais uma vez com preços recordes. Cascavel e Toledo, R$ 117 a saca, R$ 118,40 em Guarapuava. O milho também nas alturas. R$ 51,50 em Cascavel, R$ 52,70 em Pato Branco e R$ 52 a saca em Laranjeiras do Sul. O trigo, R$ 61,00 em Cascavel, R$ 59,00 em Toledo e em Francisco Beltrão, R$ 60,00. Olha essa curiosidade que nós separamos agora para você aqui no Tarubá Rural. Um produtor, morador, na verdade, lá de Maripá, tem um pé de mamão no quintal que produziu frutos gigantes. Olha a fotografia para você comprovar o que eu estou falando. 57 centímetros e 7,3 kg de puro mamão. Esse é o seu Leonel Geraldi, que plantou no fundo do quintal aí esse pé de mamão. O Leonel contou que ficou impressionado com o tamanho dos mamões. E são vários, hein? Frutos gigantes. Olha a foto por dentro. Não tem uma semente sequer. Que beleza, né? É muito curioso. Obrigada ao Agostinho Fossá, nosso parceiro lá do Portal Palotina, que enviou essas fotos para a gente. Fala agora sobre qualidade, produto que você leva para sua casa, para a família toda e quer de dar água na boca. São os produtos da Cevale. Quando a gente vai ao supermercado em busca de alimentos com qualidade e procedência, se depara com a família toda de sabores da Cevale. Não tem como resistir. São cortes de frango e de peixe para sua família sair da rotina, com praticidade e variedade. Dá água na boca só de falar. Imagina então saborear. São mais de 23 mil associados e 11 mil funcionários comprometidos em produzir e distribuir para o Brasil e para o mundo os melhores produtos. Tem que ser Cevale, né, meu povo? Esse eu conheço e também aprovo. Sua família merece todo o carinho e cuidado. Você também merece Cevale. Vamos fazer uma pausa, tomar uma água. A garganta está seca, né, esses dias que não chove, mas tem os abraços que chegam aqui para nós. A Terezinha Maria Spies, de Santa Rosa do Ocoí, São Miguel do Iguaçu. Ela diz assim, ó, a gente adora assistir o seu programa. Bom dia, eu adoro estar com vocês também. Foto do mate é o Hilário de Missal, sempre assistindo o programa. Muito bem, o Odacir Clem, de Santa Helena, também está conosco nesta manhã. Mais um mate na tela aí, é. Eu sou o Lucas de Cascavel. Manda um bom dia para minha irmã Alice, o cunhado Emerson, a mãe Onélia e os meninos Davi e Luiz Miguel. Todo mundo coladinho na TV Tarouba. E você também. Agora tem mais recados. Você que nos oferece novos conhecimentos para melhorarmos ainda mais. Não perdemos nenhum domingo. Abraço quem mandou esse recado bem gentil para nós. Foi a Irene e o Antônio de Toledo. O pessoal de Toledo também em peso acompanhando o nosso programa. Fique no local, fique na Tarouba, aqui no Tarouba Rural, que volta já. Música 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 Música